. 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 Vambora velho! Já começou, já começou Já começou Fala galera, beleza no vídeo Estamos aqui de volta Com Midnight Club 2 New challenge Aqui no canal E velho, vambora Hoje Toma! Já tomou o Totó Já está aqui vindo outro aqui, ó Já vai tomar o Totó Também Já deixa aí o seu like galera Já se inscreve no canal Quem não foi inscrito ainda, velho Muito obrigado pelo apoio, e vambora Vambora, sem mais delongas Vamos acabar com essa loucura Aqui, ah, esse cara tá lá Embaixo, né, velho Esse cara tá lá embaixo, vamos acabar com ele então De uma vez, vamos aproveitar Ó, olha esse, mano Olha esses caminhos, já tá vindo Um aqui, ó, olha lá Olha lá Ele deu o drible do Ronaldinho Seu palhaço Pum Toma, tomou totó também Tomou totó, tô nem aí Vamos pra cá Vamos tentar achar esse cara, velho Vamos ver, tem que ficar esperto com a vida da minha caminhonete Também, pra cá, ó Pra cá Olha a confusão, velho Que esse cara me fez fazer Só pra pegar ele Vai tomar totó, pum Beleza, aqui eu já saio Vamos deixar aberto aqui também É Mabicha Tá Vamos pra cá Já vamos dar de cara Não vai me dar o drible do Ronaldinho Me deu o drible do Ronaldinho Ai, mas eu odeio tomar o drible do Ronaldinho, velho Toma Seu palhaço Tá Aquele lá, galera Que tem que dar o pulo Eu vou deixar ele por último, velho Ele vai ser o último palhaço Que a gente vai enfrentar aqui Enfrentar não Dá totó, no caso, né O cara ali tá girando Mano, você vai ficar girando aí, velho Ó o golfão Toma Palhaço Vambora Vamos pra cá agora Ai, tem um cara vindo aqui, ó Tem um cara vindo ali, galera, ó Vamos aproveitar que ele já tá vindo na nossa direção E já vamos dar um totó nele também Eu já tô com sangue nos olhos Seu Ah Ah, não Ah Toma, velho Toma, mano Sem fofoca, cara Toma, totó Vambora Tá Tamo chegando Tamo chegando Pra cá Tá, temos um nitro ainda, né Ah, velho Por que você tem que ficar no meio do caminho, cara O cara capotou Ai, aproveita, aproveita Aproveita, filho Por favor Tomou, 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 tomou Beleza Beleza Vamos lá pra baixo agora Nossa senhora, velho A milhão, galera A milhão Mano, essa sub anda demais, velho Você tá maluco Anda muito isso daqui Tô frenético, tô frenético Meu Deus, não consigo chegar nela Ai, era pra cá, velho Seu palhaço Faltou só dois carros Pelo amor de Deus Nitro Nitro Não era, não foi Ah Foi bom sim ter soltado o nitro O cara tá O cara tá rodando, velho O cara tá rodando igual o peão, velho Igual o peão Tomou É o último agora Pra onde? É pra onde, filho? Pelo amor de Deus Pra onde que é, cara? É pra cá 58 segundos Tá Tem que pegar aquela rampitia, né? Tem que pegar a rampitia, meus amigos Pra cá, ó Pra cá A rampa tá aqui Galera Chegou o momento VEI Agora o palhaço Ele desceu Você tá brincando comigo Você tá brincando comigo Que o palhaço desceu, galera Olivos Nossa senhora, velho O cara desceu Não, o cara tá aqui O cara tá aqui Nossa senhora Eu tô passando mal Vai SUV Meu Deus Totó Toma, totó Seu palhaço Toma, velho Toma, mano Vai fugir não, velho Não vai fugir nada, meu amigo Nossa senhora, galera Que dificuldade, cara Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu Deixa eu respirar O cara começou a fugir Eu achei que só ia chegar lá E dar o totó no cara Ia ficar tudo certo, velho O cara começou a fugir Mano Nossa Meu Deus do céu E agora Liberamos finalmente Nissan GTR Cara, e temos aqui Três Mano, a gente tem Três oponentes pra escolher, velho Temos que escolher Com sabedoria Agora eu não quero Olha o GTR anda, hein Nossa É outro level Já é um carro de outro Ah, estamos em Tóquio Chegamos em Tóquio Chegamos em Tóquio E o primeiro carro Que a gente libera Já é um japonês, velho O japonês E agora a gente vai enfrentar O Batmóvel Vamos enfrentar O Batmóvel, galera Chegamos em Tóquio Galera, estamos lá, velho Nossa senhora Deixa eu respirar agora Tomara que tudo se ajeite Já estamos aqui com o GTR Três barrinhas de nitro Nossa, eu tô engasgando Eu tô até soluçando, velho Deixa eu conter os ânimos aqui O pessoal falou que em Tóquio O pau vai quebrar, galera Eu espero que isso não seja verdade Vocês falaram que o pau ia quebrar Em Paris também Mas eu consegui, velho Passei Tô vivo até agora E estamos em Tóquio, velho Depois de quase falecer É verdade Quase faleci Tá Tô vivo até agora Tô vivo até agora Tô vivo até agora O que que tá acontecendo, velho Tóquio, pelo menos É um lugar que eu conheço mais Por causa do Midnight Club 3 E tudo mais, né, galera Que eu já joguei aqui Já joguei em Tóquio também No Midnight Club 2 Normal Sem ser o Badara Se é o New Challenge Então eu já estou mais familiarizado Quer dizer que vai dar tudo certo Vai ficar tudo tranquilo? Não Não quer dizer que vai ficar tudo certo Vai ficar tudo tranquilo Muito pelo contrário Só que pelo menos é uma coisa Mano, esses lugares aqui Eu não conheço, não, velho Esses lugares aqui Eu não conheço, não Acho que a gente tá entrando aqui Olha a loucura Que esse cara tá querendo Fazer a gente passar Antes de começar a corrida Eu já quero testar Seu top 5 do GTR Vai 330 e foda-se Mano, eu esperava mais O top 5 dele Tem carro que a gente pegou Muito antes E que faz até o top 5 maior Por exemplo O GT3 Ele já fazia o top 5, galera De 330 e foda-se E foi um dos primeiros Casos que a gente liberou Em Paris, né Então eu esperava mais Aqui do top 5 do GTR Mas a aceleração dele Deve ser absurda Pelo menos Cara, o cara Nunca vai chegar na corrida O cara nunca vai chegar Ah, chegou Chegou Vamos lá, galera Já vamos fazer aqui A corrida do Xing E vamos ver O que vai estar O que nos aguarda, né Japonês polícia O cara já tá falando Temos aqui McLaren P1 Vários Batmóveis É O sub da polícia Com certeza, né Padrão Vamos lá É o sub da polícia É o sub É o sub É o sub da polícia Tóquio chegou Daquele jeito Galera Realmente Vocês falaram aí Que Tóquio é cabalo E já mostrou Que veio aqui Tóquio, hein Já estamos tomando Totó Olha que delícia Olha que maravilhoso Que gostoso Eu não consigo chegar No primeiro checkpoint Da corrida Eu não consigo chegar No primeiro checkpoint Da corrida Que coisa maravilhosa Tá Já vamos soltar Um listro aqui então Se é desse jeito Então vamos soltar Um listro aqui então Aí o cara tá me fechando O cara tá me fechando Aí quando não é a polícia É o cara, véi Meu Deus Ah Bom Toma Beleza Tá Tá Ai Ai Beleza 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 É pra onde? Mano Se é possível Ai, não era aqui não, véi Não precisava ter pegado aqui não É porque eu tava falando Que era um degrau acima O lugar que eu tinha que ir Por isso que eu achei Que eu tinha que subir ali Porque eu tava falando Só que na verdade Não era o lugar que eu tinha que ir Era o lugar que eu tinha que ir Depois, velho Dessa palhaçada Mano Tá Não me fecha Não me fecha Vou soltar Não Quero pegar o caminho dele E não temos zone Que pecado Olha só Olha lá O X Que eu ia ter um pês Que bonito, véi Ai, ai, ai Ai Que que é isso Ah, véi Ah, mano Ah, galera Que que é isso, véi Que que tá acontecendo, cara O que que está acontecendo, velho Já chegamos Ai, quando eu acho Que eu não consigo Ser surpreendido mais O jogo me prega Uma peça dessa, velho O jogo me prega Uma peça dessa, velho Ai, não tem o que fazer, cara E a polícia tá como? Cavala Ai, meu Deus Por que que o timer Só funciona comigo também, viu? Por que que o time up Só funciona comigo Nessa palhaçada, cara? Vai Tá Beleza, velho Cinco segundinhos daqui Vambora, vambora O GTE, galera Com certeza É o carro melhor Que a gente tem Ah, Wando Brian Mano, Midnight Club 3 Não tinha Wando Brian Toca, velho O Midnight Club 2 New Challenge Podia replicar isso daqui, né? Ai, 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 ai A confusão, a confusão A confusão Para, mano Para cá, ó Olha só, galera Não tem como Não tem como, velho Mais uma corrida Impossível Impossível Mano, você tem que se preocupar com o tempo Com o caminho Com a polícia Com os caras te dando totó Com os caras vindo pela frente Para te bater por frente Mano, você tem que se preocupar com tudo Tem que se preocupar com o van do Brian Com o caminhão de lixo Com o ônibus Com o van A diva do Brian, velho É, galera Passou para o nosso lado Olha lá, caminhão Todas as coisas, velho Todas as coisas Olha os caras vindo Olha os caras vindo Ai, 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 ai Beleza, ninguém bateu em mim Que milagre É para cá, mano É para cá 3 2 Tá É para cá Aqui vai ter um negócio para ir Não vai ter negócio para ir Como que eu achei que ele ia ter um corte É óbvio que não ia ter, jogo É óbvio que não ia ter corte ali Porque no Midnight Club 3 Que é um jogo É um pouco troll ainda Só que ele não chega a ser tão troll Quando você tem esses vidros Ele quebra E com certeza lá dentro vai ter um corte Para você pegar Para você cortar o caminho Aqui não Aqui você tem o vidro Para você quebrar E chegar até um lugar fechado Que não te leva a lugar nenhum Essa é a diferença Do Midnight Club 3 Para o Midnight Club 2 New Challenge Galera Essa é a diferença Essa é a fucking diferença Entre os dois jogos Um é badara E um é maravilhoso Entendeu? Ai meu Deus Ai meu Deus Tá 5 segundos Tá Não vou pegar o corte Completamente Deu time up Você nunca sabe Onde a real raça Vai ser Sinceramente Eu não sei O que eu faço Sinceramente Galera Eu não sei O que eu faço Na verdade Sabe o que eu estou pensando Não tem o que fazer Não tem o que fazer Na verdade Você só se lasca Mesmo Isso aqui Não tem fim É só isso Que está vindo Na minha cabeça Agora Bando pré do Paraguai Tem que ficar de olho No timer ainda É muito badara Ah mano Não Nossa Essa batida Não podia ter acontecido Mas velho Estamos indo bem 4 segundos Aqui Mas como Que aqui está Tão curto tempo Como que aqui Está tão curto tempo Mano Que loucura Que loucura Cara Como que está Tão curto tempo Ainda sabe O que é a questão De tudo E ainda também Galera Além de tudo Você tem que saber O lugar certo De soltar o nito Eu já percebi Que em várias corridas O nito É uma chave Fundamental Para tudo Está ligado Para tudo 5 segundos 度 Hum Estou 5 segundos Aperto 5 segundos Vamos lá! Vamos lá! Parece que todas as vezes que estou dando restart está diminuindo o tempo, cara! A gente tem que chegar em um novo inimigo! Segura! Segura! Ai! É, aqui vai dar bosta! Aqui vai dar bosta! Totalmente bosta! Vamos lá! 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 Você melhor guardar sua ass... Talvez... Eu não peguei o checkpoint Sendo o que eu peguei, velho Sendo o que eu peguei Os caras ainda tão me dando totó, velho Os caras ainda? Ah, vamos lá, mano Tô nem aí, vou usar o burnout sim Tô nem aí O cara me dando totó Vou guardar o litro mais pro final Tá? Não quero nem saber Ai, duas vãs do Brian Ah, velho, duas vãs do Brian É o combo de vã do Brian Tá Vamos lá, galera, vamos concentrar agora Não tem outra opção, mano Eu vou ter que fazer Não tem outra opção Ah, tem uma Mano, tem uma fucking árvore No meio do caminho, velho Tá Ai, meu Deus Ai, eu errei o caminho Era pra ter virado ali Caramba, mano Galera, tem que fazer a corrida Excepcional, mano Excepcional Beleza Beleza, essa pressão aqui tá boa Eu não preciso usar nitro no início, não Já percebi agora Que não preciso usar nitro no início Ah, é muita fã do Brian Beleza Parece que toda vez que você dá restart o jogo fica mais difícil Essas árvores aqui estão de trolação comigo Tá, ninguém bateu em mim, já fico feliz Era aqui de novo Eu errei o caminho De novo, cara Será que ainda vai dar? Ah, galera, é óbvio que não deu, velho Pegando o caminho errado também não tem como dar, cara Ah, polícia não Você tá brincando comigo, velho A senhora está brincando comigo, galera Aí não dá, velho Aí não tem Aí eu desisto, cara Aí acabou tudo Aí acabou tudo, cara Mano, para de me atrapalhar Polícia A polícia A polícia está com a bala Nossa senhora Bom que ela tá empurrando Bom que ela tá empurrando Não Agora eu não tô enxergando Caramba, velho Caramba Eu não tava enxergando Eu não tava enxergando Incrível, viu Incrível, viu Mano, eu soltei pressão e nitro ali Pera aí Eu não quero soltar o nitro no início Eu quero trocar de câmera, velho Isso Eu quero deixar a câmera mais longe Porque agora eu não tô enxergando O jogo tá Mano, eu quero soltar É pressão, velho Não pegou Nossa senhora Vai, 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 vai É pressão É pressão É pressão Isso É pressão É pressão Não é nitro Entendeu? Você tem que sair Você tem que sair Tá Tá Deixa eu respirar, velho Deixa eu respirar senão eu vou falecer Ônibus, ônibus Ah, velho, demorou pra fazer a curva Só 10 segundos. Você está indo para a caixa. Eu vou para a caixa. Você vai para a caixa. Você está indo para a caixa. Você está indo para a caixa. Você está indo para a caixa. Eu não sei. Eu não acredito que estou tão alto. Tem um canteiro ali. Tem um canteiro ali. Tem um canteiro ali. Você não sabe o que está indo para a caixa. Não tem como essa corrida. Já percebi que Tóquio realmente não vai dar. Foi muito bom a série até Paris. Para mim foi estressante. Para vocês foi divertido. Só que para mim agora realmente chegou no limite que não dá mais. Agora chegou a outro nível de trollagem. A um nível que eu não estou preparado. Nem a Paris eu estava preparado. Só que ainda fui na rápida. Só que esse nível de trollagem aqui não dá. Aí já é a mais para mim. Já é a mais. Olha isso, cara. Olha isso, velho. Não adianta, velho. Não adianta você já ter o jogo trolando para caramba. O jogo já está te trolando de todas as formas possíveis. Ainda tem polícia. Ainda tem time up. Ainda tem todas as coisas, velho. Aí, ó. Bater ali, ó. Beleza. Bate aí mesmo. Fica para trás. Deixa eu pegar pressão. Ah, eu não vou soltar pressão agora que vai dar bosta. Ah, velho. Eu tomei um totózinho. Eu tomei um totózinho. Eu tomei um totózinho. Eu tomei um totózinho.